Música Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz Um programa semanal que entra na sua casa, no seu coração e na sua vida como a mensagem de fé e de esperança Diante da cruz, nós contemplamos a fidelidade de Deus Cumpriu o Senhor a sua promessa, encarnando-se e fazendo-se um de nós Na cruz, a fidelidade chegou ao extremo, porque Deus amou e amou até o fim Tomemos o livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 8 O povo respondeu a Moisés Faremos tudo o que o Senhor nos mandou Moisés desceu do Sinai com um pedido do Senhor Relembrar ao povo que ele os havia arrancado da escravidão do Egito E os tinha carregado em asas de águia até o deserto Para fazer deste povo um povo livre, uma nação santa Mas era preciso viver os seus mandamentos Sendo fiéis à aliança que estava firmada Caso contrário, essa liberdade se transformaria novamente em escravidão O povo aceitou a proposta divina e prometeu fidelidade ao Senhor Mas esse povo por vezes sucumbiu, caiu, foi infiel Em várias passagens do Antigo Testamento Como no livro do Deuteronômio Josué A resposta do povo Depois da queda e do perdão de Deus Continuou a ser Sempre faremos o que o Senhor disser Biblicamente, fidelidade significa lealdade Uma pessoa com caráter Uma pessoa verdadeira Assim Jesus definiu Natanael Quando este o buscou Eis um israelita verdadeiro, disse Jesus Na raiz grega, a palavra fidelidade Também está relacionada à fé Por isso, nós costumamos definir O homem e a mulher de fé como o fiel, a fiel É fiel quem vive verdadeiramente a sua fé Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 Nos diz que a fidelidade é um dos frutos do Espírito Santo E como tal, a fidelidade se refere principalmente A fidelidade a Deus e ao Evangelho E consequentemente, a lealdade de uns para com os outros A raiz da fidelidade de Deus é a sua bondade Expressa na misericórdia que vem sobre nós Deus reflete essa fidelidade Na conduta daqueles que são guiados pelo Espírito Não pelos méritos da pessoa Mas porque o Espírito Santo Ele produz na pessoa, na graça batismal A virtude da fidelidade A presença de Deus na pessoa que o busca Resulta numa conduta exemplar Defendendo o que é correto e justo E demonstra uma lealdade tal Para com a causa do reino de Deus Que se necessário for Enfrenta até o martírio É o que vemos com os santos e santas Na história da igreja Ao longo destes dois mil anos Muitos derramaram o próprio sangue Em nome da fé Fidelidade Amar até o fim Fidelidade tem início Quando a pessoa se sente amada E perdoada por Deus Abrindo-se então As maravilhas que o Senhor realiza na sua vida Brota então naquela pessoa O desejo profundo De corresponder a esta graça santificante Porém Não bastam desejos E nem propósitos É preciso uma decisão interna Refletida Na vivência concreta de cada dia Passo a passo Porque cotidianamente Nós somos tentados Por muitas coisas A nos distanciarmos de Deus E também das pessoas Onde Deus está presente Nesse sentido Nesse sentido A fidelidade A oração E a vigilância Se juntam Caso contrário Ficaremos repetindo Como o povo do Antigo Testamento Faremos tudo O que o Senhor nos disser E no coração Ouviremos as palavras de Jesus Esse povo me honra com os lábios Mas a sua vida O seu coração Estão distantes de mim Se o povo de Israel Não conseguiu perseverar na fidelidade No Novo Testamento Nós temos uma razão maior E única Para lutar por fidelidade Jesus Cristo E é Maria Que nos aponta Esta realidade No início do Evangelho De São João Fazei tudo O que meu Filho Vos disser Jesus Ele não vem Para ser um inspirador De boas ações Um motivador Ideológico Que possibilita As pessoas De sonharem Com o mundo novo Ele vem Para amar De verdade E ele vem Para salvar Os infiéis E nos ensinar A amar Cada ação De Jesus Como transformar Água em vinho É expressão De um Deus Que nos escolheu Como seu povo Nos elegeu Como seus filhos E nos dá Salvação Como presente Do céu Se formos Realmente Fieis Aos seus mandamentos Amar a Deus Acima de tudo E ao próximo Como a nós mesmos Aqui está A síntese De uma fidelidade Que ultrapassa A terra E abre o céu Um testemunho Santa Cecília Exemplo de cristã fiel Cecília Nasceu no ano 150 Em Roma Lá no início Do cristianismo Era filha De um senador romano Era cristã E desde pequena Ela fez voto De castidade Para viver O amor de Deus E a fidelidade A Cristo Quando jovem Ela foi prometida E dada em casamento A um jovem Chamado Valeriano No dia do casamento Cecília contou ao noivo Toda a verdade Sobre a sua fé Tamanho foi o poder Das palavras de Cecília Que após ouvi-la Ele se converteu Entendeu a promessa Da sua noiva E disse que iria Respeitá-la Em sua decisão Naquela mesma noite Ele recebeu o batismo Valeriano Valeriano contou O que tinha acontecido Para o seu irmão Tiburcio E este também Impressionado Se converteu Ambos Eram pagãos O prefeito de Roma Tursius Teve conhecimento Da conversão Dos dois irmãos E quis o tesouro Dos dois irmãos Nobres e ricos Os dois irmãos Porém Já tinham distribuído Após o batismo Todos os bens Aos pobres O prefeito Exigiu Que os dois Abandonassem A fé cristã E como não abandonaram Foram condenados A morte E decapitados Cecília Também foi chamada E o prefeito Furioso Exigiu Que ela renunciasse A fé cristã E adorasse Aos deuses romanos Ela negou-se Mostrando Muita coragem E serenidade Diante de todos Condenaram-na A várias torturas E por fim O prefeito Mandou Que ela fosse Morta Com três golpes De machado Em seu pescoço Cecília Cecília Modelo de fidelidade A Cristo E a igreja Rogai por nós Oremos Pedindo a Jesus Crucificado O dom Da fidelidade Ó Pai Ó Pai Deus de amor Deus fiel Nem sempre Correspondemos Ao propósito De fidelidade Nós traímos O vosso amor E não vivemos Os vossos Mandamentos Por Jesus Por Jesus Crucificado Dai-nos a graça De perseverarmos Com fidelidade E alegria Até o fim Dos nossos dias Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre Do vosso lado Para vos defender Dentro de vós Para vos conservar Diante de vós Para vos conduzir Atrás de vós Para vos guardar E acima de vós Para vos abençoar Ele que vive Reina com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Abençoe-vos O Deus fiel Pai E Filho E Espírito Santo Amém